Se você vem passar alguns dias em Cabo Frio, não vai deixar de conhecer o canto da Praia do Forte, com destaque para o Mar Azul, o Forte São Mateus, o Velho Farol com vista para a Ilha dos Papagaios e a Ilha do Japonês, logo ali ao lado. E se você gosta de cozinhar e mais ainda de peixe, vou te indicar dois locais onde você pode comprar peixe fresco com tranquilidade. Vamos começar pela coluna dos pescadores, que fica no canto da Praia do Forte. Todos os dias, entre 5 e 7 horas da manhã, os barcos atracam com peixe fresco, que é comercializado ali mesmo. Os preços são bons, já que você está comprando direto do pescador. Se podemos sugerir, procure a banca do Sr. Roberto, esse senhor de chapéu aí na tela. O mercado municipal do peixe fica no centro de Cabo Frio, às margens do canal Itajú. As dicas de como chegar estão na descrição do vídeo. Aqui você tem uma oferta com mais quantidade e opção de peixes, que é em relação à coluna dos pescadores que falamos antes. Vamos pegar. Vamos pegar. Obrigado. Obrigada, moça. O atendimento é sempre alegre. Fica então a dica. Peixe fresco em Cabo Frio, na colônia ou no mercado municipal. Boa praia e seja bem-vindo. 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 Gostou do vídeo? Deixe um like. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades. Obrigado.